Agora é o povo que chora por sua situação lamentável e, numa atitude humilde, reconhece sua culpa e seu pecado em rejeitar as tantas mensagens de Deus trazidas pelos profetas. Fala-se da ira divina, que traz juízo sobre os infiéis, mas também fala-se da culpa humana, da atitude rebelde em insistentemente se afastar de Deus. O capítulo conclui com um toque de esperança, o Senhor nunca mais levaria seu povo ao exílio. Esta mensagem vale para nós, é muito mais seguro seguir as orientações de Deus e confiar no que Ele diz do que achar que nossas ideias e intuições são capazes de nos mostrar o caminho do bem. Agora, por favor, preste atenção, porque o meu amigo, o pastor Alassi Barbosa, fará uma importante aplicação deste capítulo. Os planos de Deus para o seu povo, para nós, seus filhos, são sempre de bênçãos e alegria. Mas as nossas decisões ao longo da vida podem trazer dor, desespero, mudar a nossa sorte. Mas é uma bênção saber que no Senhor sempre há planos de perdão, de redenção, de salvação, de resgate. Deus abençoe você.